E aí pessoal, tranquilo? Só queria fazer um vídeo rápido mostrando esse modelo, a coruja de Blackstone Fish, Blackstone Fish All, certo? Eu fiz com craft, papel craft, 64x64 eu acho, e você vê que tem como fazer, foi bem bonitinha, até atrás não entendi muito bem como é que faz o rabo, mas enfim, acho que no geral fica boa, tentei colocar um pouquinho, separar um pouco as camadas aqui pra dar uma aparência de coxa, né, e as garras e tal, e é isso, eu fiz utilizando o vídeo do Mariano Zavala, eu vou colocar na descrição, caso vocês queiram fazer, essa aqui é a minha segunda, a primeira, essa aqui, que não ficou tão boa assim, mas, mesmo assim, ainda com craft, mesma coisa, né, é isso, só queria mostrar esse modelo pra dar uma totalizada, uma revivida no canal, não tô tendo muito tempo pra fazer vídeos tutoriais, perdão, e é isso, pessoal, tudo bem? Então, até a próxima!